e aí seguindo aqui o vídeo aqui ó o pezinho de pimenta malagueta aí ó gosta do molhozinho né tem uma armadurinha aí né o molhozinho é bom as plantaçãozinha dela ali tem um canteirinho de verdura aqui ó que é alface as alfacezinha cebolinha aqui é um pé de berdoego isso aqui é bom para quem tem pressão alta de diabetes fazer o chazinho dela ou então comer ela é bem gostosinha azeidinho aqui uns coentos pequenininhos aqui o coentos grandes um pé de pimenta aqui né já tá florando pé de pimenta esse outro pé de planta aqui eu não sei o que que é eu sei o que é o alecrim e aqui temos a moita de hortelã muito bom para gente temperar e fazer chá vamos usar aqui um pé de tomate um pedacinho que já tá produzindo eu vou seguir ali cortar meu capim ali já tá ficando tarde é mais de sete horas conversando aqui ó baixa de capim esse capim hoje tá bonito verdinho beleza de verde aí ó eu vou cortar uma parte cortando lá embaixo porque nesse dia tá chovendo eu parei de cortar lá mas lá embaixo tá onde eu já cortei né essa parte aqui essa parte aqui eu vou cortar ainda vou seguir aqui o capim que foi cortado aqui já tá brotando o capim aí ó tô chegando aqui no capim que eu vou cortar exatamente aqui ó um monte de bagunho sepa aí tá é brinquedo não não tem nada fácil né tudo é difícil começar aqui a atividade aqui cortar aqui um capimzinho aqui é demorado o capim tem muito capim seco tem que ir devagar com ele vou jogar tudo fora os verdes eu vou jogando aqui os verdes eu vou jogando aqui os verdes eu vou jogando aqui os capim secos eu vou jogando pra lá os Vamos lá. 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 E ainda tem mais. Ali a gente tem que ter muito cuidado com a oi pelada, né? A bora trabalha ali, vou mostrar mais de perto. Tem que ter muito cuidado com a oi pelada. Aqui no tronco dele, aqui, ó. O tronco dele é sinistro, ó. Cheio de folha seca, ó. A gente quase não enxerga muito aí. Aí tem que ter cuidado com a oi pelada. A oi pelada, que vocês não sabem o que é, é a cobra, né? No meio desse estampo de capim aí pode ter cobra. E é perigoso, né? Pra você querer pegar a gente, né? Aí vou prosseguindo aí o vídeo aí. E aí Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí só um pouquinho aqui, eu trabalhei aqui, eu mostro tanto de bagulho que foi tirado aqui, ó. Tá o seco, tá o seco que não presta pra nada, só pra jogar fora mesmo. Olha o que fecha aqui. Vamos jogar aqui desse lado mesmo. Pegar por esse lado, fica mais fácil de jogar pra ali. Deixa eu cobrir pra dar uma volta nele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso aí pessoal, o esforço aqui vale a pena, porque depois quando sai, quando o capim novo sai, aí é bem verde. Agora esse capim aqui, quando ele se quebra assim, se você passar o dedo numa quina dessa aqui, deixar escorregar, ele corta na hora, é igual uma faca. É uma faca afiada mais, eu cortei daqui tudo tirado desse pedaço de passar aí, né, quando escorrega um pouquinho, viu. Agora eu vou jogar as capinhas aqui, dá para aproveitar ali num pedaço seco, para ele enxugar, né. O balceiro aí, o capim velho seco foi jogado fora. Tudo foi tirado daqui. Aí onde foi cortado, ficou uma beleza, bem limpinho aí, daqui a pouco tem capim novo saindo aí, que nem esse, esse aqui onde eu já cortei há uns dias atrás. Esse aqui eu já cortei há uns dias atrás, está muito bonito. Todo verdinho, né, todo verdinho, né, aí quando eu, agora o gato está lá na fartura do nada de comida, tudo verdinho lá onde eles estão, né. Quando eu trazer eles para cá, já tem esse capim aqui já verdão, esse capim aqui foi cortado. Um dias atrás, olha como é que já está aí. O capim está crescendo rápido, né, está chovendo. Está chovendo agora nesses dias, está bem molhado. O capim está crescendo rápido demais, né. Aí verdinho assim o bicho come bem demais, né. Agora eu vou aqui descobrir o... Descobri aqui o capim que... O capim que eu estou guardando aqui. Deu uma chuva ontem, eu cobri ele. Eu cobri ele, agora eu vou descobrir ele para pegar um sol. Eu tenho uma parte de capim nele lá ontem, né, que... Que não está bem seco, né. Agora eu vou descobrir ele aqui. Ajeitar aqui o celular, aqui na posiçãozinha aqui. Aí está. Assim um pouco nublado, mas não vai chover agora. E aí... Vamos lá. Olha aí. A parte de capim que eu coloquei ontem aí em cima, que não está bem seca, vai pegar mais um solzinho aí para acabar de secar, né? Tem que ter cuidado, olhar para o tempo, né? Se não vem chuva, é um pouco nublado, mas está ventando. Não pode deixar molhar, não. Agora eu vou para casa tomar aquele café, que já é meio tarde. Vou mostrar mais alguma coisa ali embaixo. Essa roça aqui é a roça do Zenunha, ele plantou já mais tarde o milho, agora que está maduro. O ponto de fazer, meio cozido, é fazer canjico, né? Aí, ó. As espigas aí estão em bolha, a gente comeu elas cozidas. Aí, o milho está todo verde aí. Se ano for um ano, a gente comeu mais milho verde, porque começou a dar cedo, né? E até agora ainda tem. Aí, ó. Aí demorava para terminar de dar cemido. Tem um milho novo por aí ainda produzido. Esses espigas aqui não são muito grandes não, mas dá para a gente fazer um cozinhado, né? Aqui desse lado, eu vim cortando esse capim aqui. Onde eu cortei, está bom. O capimzinho verde aí, né? Mas quando chegou aqui, essa parte, os maribondos botaram em mim aí. Me deu uma carreira e eu tive que correr e parei de cortar o capim aí. Depois você, eu acho esse maribondos que botou em mim aí, pô. Aí tem todo esse capim aqui para ser cortado aí. É um capimzal danado. Já é maduro, né? Aqui nesse lateral aqui eu já cortei, está o capim já saindo aí. Em verdinho. É isso aí. E aqui, meu capim aqui está baixo. Meu irmão Lidomar, que está lá no Rio de Janeiro, falou que eu arrumasse uma roçadeira para roçar esse capim. Aí é mais rápido, né? Falando em Rio de Janeiro aí. Aqui no meio desse capimzal aqui, quero mandar um alô aí. O Orlando, o Lidomar. Aí o Ivoneide, Edson Silva, tudo no Rio de Janeiro. E o Eleildo. Eleildo, é tudo lá no Rio de Janeiro. Um abraço para todos aí. E curte meus vídeos, né? Aqui eu estou chegando aqui, eu vou mostrar aqui meus pés de cideira. Pé de cideira que eu faço chá aí. Aqui, ó. Maravilha, pés de cideira aí que eu faço chá. Aqui, ó. Tem a moita de cideira aí, ó. Verdinho, tá beleza. Já ouvi pegar aí, mas para eu fazer o chá dela. Também tem uns pés de babosa, né? Tem uns pés de saião aí, viu? E é isso aí. E finalizo o vídeo aí, pedindo saúde para todos. Que Deus, Nossa Senhora, proteja a todos. Vamos ter fé em Deus que a gente vai vencer todas essas dificuldades que estão acontecendo aí no Brasil e no mundo, né? Deus quiser, a gente chega lá. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.